E aí, estava sem postar vídeo no canal, vou voltar com a novidade, AGV Corsa Elements, sonho realizado. Para quem nunca viu como é que é um AGV, o K3, ele não tem essa aba aqui, ela é mais aerodinâmica, que aí por exemplo, quando ele fica na tua cabeça, ele fica mais ou menos assim, aí no caso o vento vem por aqui por cima, aí ele não tem aquela quebra aqui para baixo. Daqui ele já passa direto, mais aerodinâmica no caso, tem um 46 aqui do Valer, tem essas saídas de ar aqui atrás, bem bonito, bem bonito, tem mais duas saídas aqui em cima, três aliás, tem outra aqui embaixo. Essa viseira aqui é show de bola, estou até querendo trocar ela, vou por uma preta, acho que é preta ou então uma que eu vi na internet, tipo um roxo, fica bem legal também. Ela não é que nem o K3 que tem aqueles estágiozinhos, ela só o abre ou fecha, tem esse engatezinho aqui que é diferente, você tem que apertar e levantar. Ele tem um outro tipo de engate, é o que é o americano ou europeu que chamam, não sei. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui ele está afivelado. Que pode puxar e fazer força que ele não sai. Por isso que eu curti aquelas outras presilhas, tipo serrinha aqui no final. Se você puxar assim com força, forçar mesmo, ela sai todinha. Ela sai aliás, saca. Eu sei que o revestimento dele, não sei se vai dar para ver aí. Show de bola agora, AGV. Aqui ele tem tipo um courozinho. E esse capacete ele é bem apertadinho. Esse daqui é 60, se eu não estiver enganado. É 61, 62. Acho que é bem apertadinho. A orelha, se eu andar por muito tempo com ele, parece aquelas orelhas de jiu-jiteiro. É isso aí, esse aí é o AGV. Filmado em 4K agora. Valeu galera, é isso aí. É nóis, sonho realizado. É nóis, sonho realizado. Obrigado.